Tô na Rússia com Giovanna Lopes Que a Rússia é o país sede da Copa do Mundo 2018, você já sabe. Se você pretende visitar o país, saiba que eles têm uma tradição em que o noivo tem que pagar o resgate da noiva antes da cerimônia de casamento. Trata-se de uma brincadeira entre os russos. No grande dia, os noivos têm que batalhar para conseguir suas futuras esposas. Eles vão até a casa da noiva e pedem novamente sua mão em casamento. Então os familiares recusam o pedido e eles devem pagar um resgate em dinheiro ou joias. Além disso, o noivo também é obrigado a fazer danças e brincadeiras. Só após impressionar os familiares é que ele pode ir ao encontro de sua amada. Estamos a poucos dias da Copa do Mundo 2018. Você fica por dentro de todas as curiosidades sobre a Rússia aqui na Sagres. Sagres setecentos e trinta ou sessenta. A emoção do futebol. Brasil! Em tom maior. Sagres. Uma da tarde e mais um minuto. Agora, na Sagres, o time que vai levar a torcida de todos os brasileiros rumo à Rússia. Você está escalado para fazer parte do nosso time. Rumo à conquista do Lexa. A caminho da Copa. Rádio Sagres. Olá, torcedor! Grande abraço! Olá, torcedora! Seja bem-vindo a você também. A Rádio Sagres setecentos e trinta. Estamos a caminho da Copa. Hoje é segunda-feira, dia quatro de junho de dois mil e dezoito. Eu sou o Rafael Bessa e você sabe, nós estamos em contagem regressiva para a Copa do Mundo. Rússia dois mil e dezoito. Reloginho já está na última casa. Ali, decimal, né? Faltam dez dias. Só dez dias para a Copa do Mundo. E a Sagres setecentos e trinta está no clima da principal competição de seleções do mundo. Lá na Rússia, Goiás, marca a presença. Cada lance chega ao vivo pra você. Vem com a Sagres setecentos e trinta. Ouça e sinta a emoção no futebol. O melhor time da comunicação. Entra em campo com um show de informação. Vem com a Sagres setecentos e trinta. Ouça e sinta a emoção no futebol. Vem com a Sagres setecentos e trinta. Ouça e sinta a emoção no futebol. Brasil! Vem com a Rádio Sagres setecentos e trinta. Estamos a caminho da Copa. Lado a lado com a seleção brasileira. Já há duas semanas. Primeiro, estivemos lá em Teresópolis, lá na Granja Comari. E desde a semana passada na Inglaterra. Também está servindo de casa do Brasil. E é para a terra da rainha que vamos. Ontem, a seleção brasileira venceu a Croácia por 2x0. No penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. E quem esteve no estádio de Anfield Road, que é o estádio do Liverpool, e acompanhou tudo de pertinho pra você, foi o Thiago Rabelo. Estamos a caminho da Copa. Dez dias. Somente dez dias para o Mundial, Thiago. Agora chegou, hein, Rafael? Estamos a caminho da Copa. E de volta a Londres. Seleção brasileira de folga e aliviada. Pois Neymar está de volta. O craque brasileiro foi o grande destaque na vitória sobre a Croácia. 2x0 em Anfield, em Liverpool, terra dos Beatles. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o craque brasileiro. Ele que não entrava em campo desde o dia 25 de fevereiro. Entrou no intervalo, no início do segundo tempo. Fez a diferença, fez um belo gol. E deu outra cara para a seleção brasileira. Dia de folga, mas apenas para alguns jogadores. E o Rafael, por quê? Porque alguns jogadores estão em negociação, em discussão com os seus empresários, para definir o seu futuro. E daqui a pouco também a gente vai falar sobre os jogadores que poderão trocar de clube nesta janela europeia. Tá bom então, vamos aguardar. Eu tô louco pra atualizar. Esta e outras listas. Hoje aqui vai ser dia de listas, aqui também, no Acaminho da Copa, porque além do amistoso entre Brasil e Croácia, vamos repercutir as convocações oficiais que várias seleções importantes que estarão na Copa do Mundo já divulgaram ao longo de ontem e também desta segunda-feira. Só pra se ter uma ideia, o Egito... Ah, mas aí você pode falar, mas por que o Egito? Porque está em cheque. Estava em cheque o nome de Mohamed Salah. O Egito divulgou os 23 jogadores. Será que ele está na lista? Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo aqui no Acaminho da Copa. Além disso, tem craque do Manchester City fora da lista da seleção da Alemanha. Hoje eu fui acordado com essa informação. Em instantes, todas estas informações aqui no Acaminho da Copa, que vai contar com Everaldo Marques, o narrador do Hexa Direto de São Paulo. E enquanto ele não chega, vamos com a enquete do dia com a nossa Natália Freitas, comigo aqui no estúdio. Tudo bem, Nath? A Caminho da Copa estamos? Tudo tranquilo. Rafa, 10 dias pertinho. O coração já começa a bater forte. E a enquete de hoje é justamente sobre o Neymar. Ele foi destaque ali na manchete do Thiago Rabelo. O quanto a seleção brasileira é dependente de Neymar. Nossa enquete está no Twitter, arroba sagra730. E você pode votar. Muito, pouco ou nada. Tem uma opção aqui que está disparada na frente. Você já deve imaginar qual é, Rafa. E daqui a pouco a gente traz as parciais. Mas você também pode deixar a sua opinião na nossa live no Facebook. Facebook barra Rádio 730. E também mandar o seu comentário no nosso WhatsApp. 984001757. Então, interaja a partir de agora com a equipe da Sagres 730. Com a Natália Freitas, comigo. Com o Thiago Rabelo, que também está ao vivo com a gente lá direto de Londres. E por falar em Thiago Rabelo, eu volto com você. E aí detalha pra gente as suas sensações, os seus sentimentos lá no estádio do Liverpool. Porque é mais importante do que transmitir o jogo, também toda a atmosfera. Isso que é o rádio. O rádio que te aproxima. O rádio que aproxima os fatos de você, torcedor. E você, Thiago Rabelo, esteve acompanhando de pertinho este que foi o penúltimo amistoso da seleção brasileira. Vitória por 2x0 sobre a Croácia, com gols no segundo tempo do Neymar e também do Roberto Firmino. Você de volta, Thiago. Algumas coisas chamaram muita atenção, viu, nessa vitória brasileira, viu, Rafael? Neymar. Durante todo o primeiro tempo, Tite deu atenção especial para o jogador, mesmo no banco de reservas. Quando deu 5 minutos do primeiro tempo, o Tite já havia falado com o Neymar duas vezes. Nas duas oportunidades, era sobre instruções de jogo. Quando você entrar, faça isso. Quando você entrar, abra o jogo pela esquerda. Eu quero você nessa posição. Era a preocupação do Tite. Neymar, então, é referência do jogador, mesmo no banco de reservas. Ele vai tratar o Neymar de uma forma especial. Como o Neymar merece ser, como o Neymar é o destaque do futebol internacional, não é à toa que ele é o jogador mais caro do mundo, que foi vendido por mais de 220 milhões de euros. E aí, então, essa é a preocupação do Tite com o Neymar. E a gente vai falar agora aqui, resgatar uma entrevista do Neymar. Neymar que passou no microfone da Sagres 730 ontem, após a vitória brasileira 2x0 em cima da Croácia. Não, 100% ainda não. Mas feliz, feliz pelo retorno. Feliz por estar de volta na seleção, vestindo a camisa da seleção, compartilhando não só vestiário, mais dentro de campo com meus companheiros. Então, hoje eu me sinto um cara muito feliz, depois de um novo tempo parado. O que falta, na sua opinião? Falta muita coisa. É, e realmente falta muita coisa para o Neymar. Neymar hoje consegue disputar apenas 60 minutos de uma partida de futebol. Ele que, vale lembrar, não entrava dentro de campo desde o dia 25 de fevereiro pelo campeonato francês, pelo PSG. Agora o Neymar, então, depois de mais de três meses, volta a jogar, mas ainda sem condições de atuar os dois tempos. A ideia da comissão técnica é que Neymar esteja 100% apenas no terceiro jogo, só contra a Sérvia. Mas até lá vai fazendo esse trabalho gradual, lento, mas isso tudo para não correr nenhum risco, afinal, se trata de Neymar, o principal jogador da seleção brasileira, e ele fala mais uma vez aqui na Sagres 730. Uma felicidade muito grande de voltar a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Fiquei hoje, faz três meses da cirurgia, e eu sou grato a esses dois, o doutor e ao Rafa, por terem me acompanhado dia a dia. A gente sabe que não foi fácil, que não está sendo fácil, mas a gente está muito feliz com tudo isso, com tudo que vem acontecendo, e por voltar a jogar futebol hoje. Neymar agradece o Rodrigo Lasmar, o Rodrigo Lasmar que fez a cirurgia no Neymar, e o Rodrigo Lasmar também fala sobre o craque brasileiro que fez a diferença nessa vitória contra a Croácia. A gente ficou muito feliz de ver o Neymar se recuperando, voltando a jogar, a alegria que ele tem no campo, isso é o mais importante, e só de vê-lo voltar, voltar bem, voltar a estar dentro do grupo, a gente já fica realizado e satisfeito, espero que isso tenha sido só o começo, ainda temos aí um caminho longo, é só o primeiro passo, ainda temos outros desafios pela frente. Está aí o Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, e um dos companheiros inseparáveis do Neymar nesses três meses, foi o fisioterapeuta Rafael Martini, brincado, foi até mais companheiro do que a Bruna Marquezine, e o Rafael Martini também fala sobre o craque brasileiro e essa recuperação. E como o doutor falou, eu acho que mais do que eu estou feliz, obviamente muito feliz pela homenagem, mas mais do que pela homenagem a gente fica feliz pelo retorno dele, pela consagração de um período de sacrifício que ele passou, por ter vencido os receios, os medos, e esse processo continua, ele está plantando, e eu tenho certeza que ele vai colher muito, e ele é merecedor disso tudo, então a felicidade é em dobro. Neymar, que com mais um gol, se tornou, se tornou não, continua o quarto maior artilheiro da seleção brasileira, mas agora bem próximo de um ícone. Está apenas um gol atrás de Romário, Romário tem 55 gols, Neymar tem 54, na cabeça da lista, é o Pelé com 77, e o Ronaldo Fenômeno em segundo com 62, aí depois então, Romário com 55, e o Neymar com 54. Se o Neymar jogar essa bola que ele tem jogado, rapidamente, na Copa do Mundo, ele vai passar o grande astro brasileiro, o Romário Fenômeno, o Romário, o Bastinho Romário, e depois o Ronaldo Fenômeno, e quem sabe até o Pelé, Pelé, que encabeça a lista com 77. E esse gol do Neymar também trouxe alívio para os jogadores. Ontem, na Zona Mista, o Paulinho foi um que falou como está aliviado de ver o Neymar voando e fazendo gol pela seleção brasileira. Com certeza, é claro que a gente, quando houve a lesão do Ney, a gente ficou triste, eu particularmente, eu sempre, quando acontece esse tipo de coisa com algum companheiro meu, eu sempre espero aí algumas semanas, porque imagino como não estaria a cabeça do Ney depois de uma lesão dessa, difícil para ele, para ele fazer o que ele mais ama e ele tem que interromper isso por um período longo. E você vê hoje ele voltando com alegria, com disposição, com a nossa ajuda, a gente sempre vai fazer de tudo para que ele possa estar da melhor maneira possível, mais feliz, mais contente e hoje mais uma vez, não tenho o que falar, entrou e fez a diferença. Está aí o Paulinho, mais um jogador que passou pelo microfone da Sagre 730, ontem na cobertura da seleção brasileira, vitória em cima da Croácia por 2 a 0 e só para fechar agora esse giro Neymar, Rafael, vamos falar também com o Tite, Tite que falou que ficou impressionado com o retorno de Neymar. Não, não vou precipitar nada, vou esperar que o jogo, os treinamentos falhem, só uma coisa, não pense, ele voltou acima do padrão normal, ele é um ser humano, ele voltou muito acima da expectativa, da minha expectativa, eu estou falando da minha, esperava muito menos dele, porque é um processo de retomada, um atleta diferente ele vai retomar isso mais aceleradamente, mas vai ter que passar as etapas, então para mim, se ele decair num jogo e o seu nível e o seu desempenho vier mais baixo, eu não estou, ah, tu está defendendo o cara, tu está antecipando, eu não trabalho dessa forma e não é meu jeito de ser, mas ele vai ter oscilações que foram nos treinamentos e que vai ser até terceiro, quarto jogo e ele está num padrão normal, vai acontecer, então eu não criei uma expectativa excessivamente alta que ele foi acima, inclusive com a própria manifestação dele, de falar, quando nós conversamos, disse assim, professor, talvez para mim o segundo tempo seja melhor, inclusive com a relação de confiança dele, a decisão minha, mas ela é de um planejamento todo. Está aí o Tite sobre o Neymar, existia então assim uma preocupação com o Neymar, existia também uma dúvida se o Neymar jogasse a primeira etapa ou o segundo tempo. Depois dessa conversa com o astro brasileiro, ficou definido que ele entraria no intervalo e ficaria até o final da partida e ainda bem que entrou e fez a diferença. Brasil 2, Croácia 0. Rafael. Tiago Rabelo trazendo os registros de ontem, a Sagres 730 com o seu microfone na zona mista, também na entrevista coletiva e trazendo tudo para você desta atmosfera da seleção brasileira e não poderia ser diferente o retorno do Neymar ao futebol, o retorno do atacante da seleção brasileira do Paris Saint-Germain após aquela contusão lá no dia 25 de fevereiro, a cirurgia no dia 3 de março e agora o retorno e aí a gente vai marcando o tempo, vamos ali marcando na linha do tempo do Neymar esse retorno e tomara que ele esteja no dia 15, né? 15 de julho lá no estádio Luiz Niki para fazer a diferença para a seleção brasileira na decisão da Copa do Mundo. Estamos a caminho da Copa aqui com a rádio Sagres 730, Natália Freitas e hoje o Neymar é assunto da nossa enquete. Enquete no Twitter arroba Sagres 730 com a seguinte pergunta o quanto a seleção brasileira é dependente de Neymar? Muito, pouco ou nada? Neste momento 65% dos nossos internautas acreditam que a seleção é muito dependente do Neymar 28% acreditam que é pouco e 7% acreditam que a seleção não é nada dependente do Neymar eu estou assim surpresa que ainda tivemos votos para o nada, né Rafa? Ontem ficou evidente ficou claro no primeiro tempo do jogo do Brasil contra a Croácia o quanto a seleção é dependente do Neymar mas existem aqueles que pensam diferente podem achar que sei lá talvez a seleção estava num dia ruim, né? Vai saber vamos voltar com o Thiago Rabelo Thiago e a repercussão internacional hoje você também é os nossos olhos você são os nossos ouvidos você está sendo o nosso ponto de referencial aí na Europa o que os europeus o que eles estão falando sobre nós hein Thiago Rabelo 100% Neymar viu Rafael o primeiro tempo ruim da seleção brasileira foi ignorado pela imprensa europeia agora o retorno do Neymar foi falado exaustivamente vários jornais citando que o Neymar retorna em alto estilo o Neymar marca um golaço e Neymar garante a vitória brasileira então a imprensa europeia mais uma vez se rende aos pés aos pés do Neymar até a imprensa inglesa né que eles têm uma certa ressalva com o Neymar muito por conta do comportamento do Astro Brasileiro o Astro Brasileiro quando ele joga aqui na Inglaterra ele é muito criticado ele é vaiado às vezes pela torcida ontem não foi o caso porque ele ficou no banco de reservas entrou somente no segundo tempo e a torcida era majoritariamente brasileira então não houve críticas mas ano passado no jogo de Wembley contra a Inglaterra Neymar pegava na bola e a torcida vaiava muito por conta daquelas coisas do Neymar se jogar cavar uma falta ou outra ter um certo egoísmo então nessa questão a torcida inglesa pega muito no pé mas ontem não a torcida que estava em Anfield não se preocupou não vaiou o craque brasileiro e hoje a repercussão é 100% em cima de Neymar quase até o que um alívio né porque todo mundo quer ver uma Copa do Mundo brilhante exuberante fenomenal e como temos Neymar 100% Neymar bem fisicamente isso dá um alívio e uma esperança para todo mundo ver uma ótima Copa do Mundo ainda falando sobre amistosos que movimentaram esse final de semana do futebol internacional seleções que estarão na Copa do Mundo Natália Freitas vamos atualizar aqui os resultados quem ganhou quem perdeu quem empatou neste final de semana importante porque estamos ontem 11 e hoje 10 dias da Copa do Mundo ontem Rafa além de Brasil 2 Croácia 0 tivemos também a vitória da Costa Rica por 3 a 0 sobre a Irlanda do Norte a Costa Rica que será o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo ontem também o Peru venceu a Arábia Saudita por 3 a 0 com dois gols de Paolo Guerreiro ele que está confirmado na Copa do Mundo a Espanha empatou com a Suíça em 1 a 1 a Suíça que é o primeiro adversário do Brasil então tivemos ontem também Espanha 1 Suíça também 1 no sábado a Inglaterra venceu a Nigéria por 2 a 1 tivemos também a derrota da Alemanha para a Áustria por 2 a 1 o empate em 0 a 0 entre Bélgica e Portugal e o México que venceu a Escócia por 1 a 0 são alguns dos confrontos são jogos movimentando seleções que estarão e outras não hoje por exemplo tem Itália você lembra do Netherlands Natália Freitas lembro Rafa tem Itália e Holanda Itália e Holanda esse amistoso jogão de duas seleções que estão fora pois é triste né Sérvia e Chile a Sérvia está no grupo do Brasil esse jogo se a gente conseguir assistir vai ser importante 3 horas da tarde tem Sérvia e Chile então daqui a pouquinho Sérvia e Chile tem Marrocos e Eslová imagina que tristeza deve ser ser convocado para um Itália e Holanda você já poderia estar de férias poderia estar descansando final de temporada europeia e aí você vai fazer um amistoso que não leva a nada a lugar nenhum rapaz pois é Itália e Holanda e assim e comprar um ingresso para assistir esse jogo será que o ingresso vai ser caro ou barato não sei né enfim vai ser caro vai ter time mania desse é um jogo que tem que ter promoção da time mania né é não time mania sem dúvidas vai ter esse jogo é na Itália a caminho da Copa mas Thiago vem cá algum resultado que te surpreendeu nesses amistosos preparatórios para a Copa do Mundo destas seleções realmente que são seleções de ponta do futebol europeu amistosos no sábado e também ontem olha Rafael quando está em cobertura de seleção brasileira você sabe que você só acompanha resultado né jogo mesmo basicamente não dá para acompanhar quase jogo nenhum seleção brasileira consome muito tempo mas alguns resultados chamaram a atenção né a Espanha com um frangaço do De Rea né não vou falar um frangaço mas uma falha ainda mais pelo nível desse jogador que é chamou a atenção o empate da Espanha a derrota da Alemanha também chamou a atenção por ser a poderosa Alemanha um time que já joga junto há muito tempo tem um entrosamento tem toda a força então esses dois duas seleções chamaram a atenção mas por um fato negativo lembrando que é a seleção da Costa Rica que enfrenta o Brasil na Copa do Mundo aplicou um 3 a 0 na Irlanda mas é na Irlanda do Norte foram alguns dos resultados deste final de semana de amistosos amistosos de preparação para a Copa do Mundo ainda com você o Thiago Rabelo hoje você já disse que a seleção está de folga você no trem voltou com o zagueiro Marquinhos eu estou acompanhando seu noticiário também nos outros nos outros programas na hora do esporte você revelou isso aliás não foi na hora do esporte foi no Manhã Sagres vamos lá e quando vai acontecer a reapresentação quais são os próximos passos da seleção brasileira Thiago seleção se representa amanhã ao meio dia mas é o horário inglês no Brasil então 8 horas da manhã até lá os jogadores tem folga total pode fazer o que quiser se desse tempo poderia até ir no Brasil voltar não teria problema algum o técnico Tite liberou para tudo o que eles precisam fazer é estarem amanhã meio dia no CT do Tottenham para iniciar mais uma semana de trabalho aí vai ser a terceira semana da seleção brasileira nessa prévia nessa preparação para a Copa do Mundo enquanto alguns jogadores se divertem o técnico Tite passeia pelas ruas de Londres o Kleber Xavier seu auxiliar também o Edu Gaspar Thiago Silva alguns jogadores tratam de forma mais profissional é o caso do Fred Fred fez exames médicos e deve ser anunciado ainda hoje como um novo reforço do Manchester United a imprensa inglesa já tomou todo a frente disso do noticiário quer fazer matéria sobre o Fred como é esse jogador em que ponto ele pode auxiliar o técnico José Mourinho já até recebi aqui e-mail de colegas da imprensa inglesa querendo saber mais detalhes sobre esse jogador então está todo mundo bem de olho no Fred o Fred deve ser anunciado ainda hoje como jogador do Manchester United Alisson o Alisson se reuniu com diretores do Liverpool recebeu a proposta e agora vai ter uma negociação entre Liverpool e Roma a Roma que é 76 milhões de euros para liberar o jogador e o Liverpool está desesperado acho que a melhor palavra para definir a situação do Liverpool hoje é desespero para encontrar o novo goleiro principalmente depois da desastrosa atuação de Karius na final da Liga dos Campeões então esses dois jogadores o Fred e o Alisson estão usando a folga para definir o futuro e todo mundo quer definir esse futuro o mais próximo possível para que ninguém chegue na Copa do Mundo em negociação e com transação e o técnico de Chate também espera isso todos os jogadores resolvam sua vida antes do Mundial para que no Mundial o foco seja apenas um Copa do Mundo o Thiago Rabelo já volta comigo direto de Londres direto da Inglaterra onde tem acompanhado a preparação da seleção brasileira mas esse deixa eu registrar aqui a audiência do Davidson Nedian Davidson Nedian o Maurivan Maurivan Mota Vieira na opinião dele aqui na nossa live no Facebook o Firmino no lugar de Gabriel Jesus que por sinal não joga bem há muito tempo é o pedido do Maurivan abraçando o Marcelo Porto valeu Marcelo a Daniele Daniele Campos Machado Calazans tudo de bom Daniele a dona Simone Freitas está com a gente o Divino Ferreira um abraço divino um abraço também para Maristela Ramos Thiago Rabelo entrou aqui com a gente também na nossa live a Maristela será que vou torcer para o Brasil? é lógico eu conheço a Maristela é só sobre essa questão do Firmino Rafael sim ontem até conversando com pessoas aqui ligadas ao técnico Tite da seleção brasileira Roberto Firmino está muito bem cotado com o Tite o Tite tem muita admiração ao Gabriel Jesus Gabriel Jesus está na frente mas o próprio Tite admite Roberto Firmino vive um momento muito melhor do que o Gabriel Jesus e se o Gabriel Jesus decepcionar porque ontem o primeiro tempo dele foi bem decepcionante se ele não evoluir para a Copa do Mundo teremos mudança Roberto Firmino está na cola e palavras do Tite tem colocado muita pressão para eu fazer essa mudança então naturalmente naturalmente isso deve acontecer por tudo que por conta do ambiente competitivo que existe dentro da seleção brasileira e o que representa também uma Copa do Mundo Natália Freitas rapidinho atualiza para a gente a nossa enquete de hoje que é sobre o Neymar enquete no Twitter arroba sagre 730 com a seguinte pergunta o quanto a seleção brasileira é dependente de Neymar muito pouco ou nada 64% dos nossos internautas acreditam que a seleção é muito dependente do Neymar Júnior além do Neymar outros assuntos que eu quero abordar rapidinho para daqui a pouco a gente vai virar a página com relação já a expectativa do jogo contra a Áustria que vai acontecer no próximo domingo também com cobertura da Sagres lá em Viena o Thiago Rabelo você falou sobre o Gabriel Jesus e o Thiago Silva ele voltou a estampar a ostentar a braçadeira de capitão qual que foi a repercussão disso aí? olha só o Gabriel Jesus começou com a braçadeira de capitão mas foi aquela coisa para inglês ver né literalmente para inglês ver porque o Tite não vai fazer isso na Copa do Mundo foi apenas um jogo para dar mais confiança para ele mas na Copa do Mundo o Tite já deixou claro vou fazer rodízio mas vai ser somente entre os mais experientes aí você vai ter na cota então Thiago Silva Miranda Marcelo talvez o Paulinho e eu acho que para por aí vai ficar girando entre esses quatro jogadores não sei se o Neymar vai poder receber também e ser agraciado com a braçadeira de capitão mas acho que vai ficar entre Miranda Thiago Silva Marcelo e o Paulinho vai ficar nesses quatro jogadores para receber a braçadeira de capitão e a gente fala agora até com o Gabriel Jesus ele que também passou pelo microfone da Sagre 730 e falou sobre essa partida contra a Croácia Fico muito feliz feliz mesmo por ele pela seleção por nós brasileiros que tenha essa briga ele fez uma excelente temporada eu fiz uma boa temporada em questão também um pouquinho da minha lesão mas acontece dá uns parabéns para ele fiquei muito feliz pelo gol dele é isso cara ele estando bem eu vou querer estar melhor ainda e a briga tem que ser sadia em pró da seleção está aí o Gabriel Jesus falando sobre a disputa com o Roberto Firmino Roberto Firmino que como o Tite tem falado tem colocado muita pressão e aí o Gabriel Jesus falando sobre essa disputa disputa sadia uma concorrência leal e aí vamos ver na Copa do Mundo se vamos ter mudanças ou não na frente brasileira e o Thiago Silva quando o Gabriel Jesus saiu da equipe a braçadeira de capitão foi automaticamente para o Thiago Silva ele é o líder desse grupo ele exerce um poder de liderança muito grande e em 2014 ele foi o capitão da seleção brasileira na Copa do Mundo no Brasil e o Thiago Silva fala justamente sobre isso eu acho que a cada jogo eu tenho que demonstrar do que eu sou capaz é claro que o professor Tite tem quatro zagueiros de alto nível qualquer um deles pode jogar mas acredito que eu esteja mantendo a minha performance aquilo que eu me cobro muito mas com todo o respeito aos outros eu procuro fazer o meu trabalho da melhor maneira possível é especial voltar a usar a braçadeira de capitão Thiago? a braçadeira é consequência eu não fico muito ligado nisso o mais importante é que dentro de campo a gente continua mantendo uma linha de liderança como todos os outros a gente procura dividir responsabilidades e aí entra aquela história né Rafael ou o Thiago mesmo acha que perdeu essa a braçadeira não tem tanta importância talvez muito por conta do comportamento do Tite com o Rodízio ou ele amadureceu porque o Thiago Silva na era Dunga ele ficou muito chateado em perder a braçadeira de capitão disse que o Dunga não foi correto por não ter comunicado a ele que ele tinha perdido a braçadeira de capitão mas fato é que em 2018 há 10 dias da Copa do Mundo Thiago Silva tem minimizado essa questão do Rodízio e não se importa em ser o capitão ou não da seleção brasileira e outro fato Thiago Silva agora é o homem de confiança do Tite para a Copa do Mundo a dupla de defesa vai ser Miranda e Thiago Silva Marquinhos com quem eu peguei o trem hoje e até tirou foto com a Goianosca daqui a pouco vai estar nas redes sociais da Sagre 730 Marquinhos que agora é banco de reservas na seleção brasileira alterações que vão acontecer já estão acontecendo na seleção brasileira e a Sagres acompanha tudo para você direto dos locais onde a seleção está lá na Granja Comari lá em Teresópolis em Liverpool em Londres estaremos na Áustria domingo que vem no jogo do Brasil contra a Áustria lá em Viena e depois em Sochi onde a seleção brasileira vai dar sequência a sua última fase de preparação para a Copa do Mundo abraçando aqui o Walter Vânio está aqui no estúdio com a gente ele é jovem aprendiz ele mora lá no Jardim Tiradentes e trabalha como jovem aprendiz no Fórum do Garavelo você assistiu o jogo ontem da seleção brasileira o Walter tudo bem? eu sei que você tem uma certa intimidade com o microfone tudo tranquilo? tranquilo assistiu o jogo do Brasil? não não? não mas você está animado com a recuperação do Neymar? fala um pouquinho mais perto do microfone estou é? gostou de ver ele voltar a marcar gol ele que estava já há três meses se recuperando de contusão? vamos esperar para a final das Copas para ver se para ver como vai sair essa Copa desse ano você confia no título da seleção brasileira? confio valeu então obrigado viu Walter pela visita obrigado a você Walter Vânio ele é jovem aprendiz ele mora no Jardim Tiradentes e trabalha no Fórum do Garavelo fazendo uma visitinha para a gente aqui entrou no estúdio meu irmão tem que falar mesmo a caminho da Copa a Rádio Sagres setecentos e trinta está contando os dias faltam dez só dez dias deixa eu fazer com as duas quem está assistindo esse cara é louco fala dez aponta cinco dez dias para a Copa do Mundo e estamos a caminho da Copa daqui a pouquinho tem o narrador do Hexa também participando com a gente direto de São Paulo e as nossas várias outras atrações fique ligado você pode também votar com a gente na nossa enquete do dia sobre a Neymar dependência vai lá nas nossas redes sociais e mande seu voto para a gente aqui através do WhatsApp meia dois nove oito quatro zero zero dezessete cinco sete estamos a caminho da Copa você está ouvindo a caminho da Copa mais um golaço da sua Sagres o melhor time da comunicação entra em campo com o show de informação vem com a Sagres setecentos e trinta você sinta a emoção do futebol vem com a Sagres setecentos e trinta você sinta a emoção do futebol Brasil rádio Sagres setecentos e trinta AM a Manco facilita qualquer obra jovem gafanhoto quebra palede conserta palede mas mestre eu estou quebrando parede há dois anos não discuta quebra palede conserta palede mas mestre já não pedi faixa vermelha eu estou usando olha o meu kimono não não este faixa vermelha estou falando faixa vermelha da Manco Super CPVC flow guard não erre na obra peça o da faixa vermelha com cinquenta anos de garantia ah melhor agora tira casaco põe casaco a Manco a Manco Campeonato Brasileiro e a Sagres setecentos e trinta estará lado a lado com os times goianos é hora de voltar a elite do futebol brasileiro Atlético Goiás e Vila Nova serão destaque na programação esportiva da Sagres e você já sabe Campeonato Brasileiro é com a Sagres setecentos e trinta veste a camisa se liga no rádio e na internet e vem com a Sagres torcer pelo futebol goiano Sagres setecentos e trinta um novo jeito de fazer futebol esta é a Rádio Sagres setecentos e trinta AM a Caminho da Copa vem com a gente Rádio Sagres você está a Caminho da Copa aqui com a Rádio Sagres setecentos e trinta estamos em contagem regressiva para o Mundial já disse faltam dez dias e para a estreia do Brasil faltam treze já que a seleção enfrenta no dia dezessete a Suíça em Rostov e a Sagres estará também no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo estaremos no dia vinte e dois em São Petersburgo confronto da seleção brasileira contra a Costa Rica e depois no dia vinte e sete em Moscou com toda a nossa equipe lá no estádio do Espartac estádio do Espartac acompanhando o jogo do Brasil contra a seleção da Sérvia Natália Freitas comigo a enquete do dia como estamos? Enquete do dia no Twitter arroba sagre setecentos e trinta o quanto a seleção brasileira é dependente de Neymar muito pouco ou nada sessenta e quatro por cento dos nossos internautas acreditam que a seleção brasileira é muito dependente do Neymar trinta por cento acreditam que é pouco e seis por cento acreditam que nada que a seleção não é dependente do Neymar na semana passada quem assistiu ou viu o nosso programa percebeu que o Thiago Arantes esteve aqui em Goiânia agora ele já está a caminho da Áustria hashtag a caminho da Áustria para acompanhar o último amistoso da seleção brasileira antes da Copa e quem já está arrumando as malas também é o narrador do Exa a caminho da Copa com você Everaldo Marques tudo bem? tudo bem Bessa um abraço para você para Natália para o ouvinte da rádio Saga setecentos e trinta uma semana por embaixo a ansiedade vai aumentando estamos a caminho da Copa ixi nem fala eu já estou arrumando a mala desde a semana passada você arrumando com antecedência a sua mala meu Deus meu Deus um milagre vai chover não calma minha gente para que toda essa manifestação o Exa vem o Exa vem vamos lá Everaldo Marques por falar em a caminho do Exa como você assistiu ontem o que você achou e quais são as suas impressões sobre a vitória por dois a zero sobre a seleção da Croácia hein Everaldo até em cima da enquete aí que está lá no arroba saga setecentos e trinta a minha resposta que na última data FIFA era pouco acho que passa a ser muito porque o Brasil mudou bastante a partir da entrada do Neymar e ele fez com que o Brasil tivesse uma outra postura no segundo tempo do jogo contra a Croácia e a formação que talvez seja aquela com que o Tite seja pensando em começar a Copa com três volantes no meio com o Casimiro o Fernandinho e o Paulinho eu acho que ela pode funcionar se o adversário do Brasil for um adversário que vai agredir a seleção brasileira vamos jogar contra uma seleção grande é uma equipe que vai sair para o jogo agora contra principalmente na primeira fase eu tenho minhas dúvidas se essa formação vai funcionar a partir daquilo que a gente viu ontem no jogo contra contra a Croácia porque nem Sérvia nem Suíça nem Costa Rica vão sair para atacar o Brasil o Brasil vai ter que encontrar caminhos para furar essas defesas e aí com a formação de três volantes no meio eu não sei se essa é a formação mais adequada para enfrentar equipes que não vão agredir a seleção brasileira Everaldo vamos por partes então e lá na frente Roberto Firmino fez gol o Thiago Rabello agora há pouco já nos reportou que o técnico Tite admite que ele está crescendo ali no retrovisor do Gabriel Jesus você acha que até a Copa o Roberto Firmino vira titular? no primeiro jogo não mas eu acho que o Firmino vai se transformar em titular ao longo da Copa eu sou daqueles que defendia e tenho defendido o Roberto Firmino como titular por aquilo que ele fez no Liverpool ao longo dessa temporada só que eu acho que o Tite por a partida de estreia ainda vai de Gabriel Jesus mas eu estou com eu estou com um feeling que o Firmino vai virar titular ao longo do Mundial outra situação e o retorno da braçadeira a Thiago Silva e o Marquinhos já figurando no banco de reservas então a recuperação Thiago Silva ou retorno? Sua opinião é veral? Pois é eu não vejo muita coerência nessa decisão do Tite porque o Marquinhos acabou sendo titular na maior parte dos jogos nas eliminatórias com o novo técnico do Brasil desde a chegada do Tite eu esperava uma dupla de zaga formada por Miranda e Marquinhos só que o Marquinhos também não teve uma temporada tão consistente assim lá no Paris Saint-Germain ele terminou a temporada várias vezes atuando várias vezes na verdade como reserva do PSG então talvez a partir daí a opção do Tite e essa história da braçadeira de capitão rodar eu entendo o Tite diz que seria o Daniel Alves se o Daniel Alves estivesse no grupo ele vai rodar entre os mais experientes e tal se eu tivesse que escolher um para ser capitão seria o Marcelo só que eu acho que também a gente valoriza demais essa situação do capitão não significa muita coisa menos na final que é o cara que vai erguer a taça caso o Brasil seja campeão mas para mim não tem nenhum problema essa história de rodar a braçadeira entre os jogadores mais experientes e o Tite encaminhando o Thiago Silva como titular ao lado do Miranda para a Copa do Mundo estamos conversando estamos conversando com o Everaldo Marques o narrador da Sagres que nós intitulamos de o narrador do Hexa para a Copa do Mundo Rússia 2018 vamos com a conexão Londres São Paulo seu questionamento interaja também com o narrador do Hexa meu caro Thiago Rabelo fala Everaldo tudo bem? fala Thiago tudo bem? ótimo até para trazer uma notícia aqui eu ia saber a sua opinião tem uma coisa que chamou muita atenção na cobertura da seleção brasileira que foi uma reclamação do Tite sobre a campanha de uma patrocinadora de cartões patrocinadora da Copa do Mundo a empresa de cartões que prometeu pagar 10 mil refeições para cada gol do Messi e para cada gol do Neymar até 2020 o Tite protestou disse que não gostou da medida porque privilegia somente Messi e Neymar e esquece todo o restante o trabalho coletivo se o Neymar der uma assistência não muda nada então não vai ter a doação de 10 mil refeições e hoje agora 10 minutos essa empresa lançou um comunicado e falou que acabou com a promoção não existe mais essa iniciativa mais e que vai mudar que eles vão doar 1 milhão de refeições nesse ano de 2018 eu quero saber assim não é muita exploração de um grave problema social não Everaldo dar 10 mil refeições para cada gol do Messi para cada gol do Neymar é o pessoal explorar uma tristeza algo que é uma fome mundial tudo bem que ajuda tudo bem que doa mas acho que a exploração é muito maior do que a bondade né Everaldo eu acho que aí também o que aconteceu Tiago foi que assim faltou sensibilidade para para assessoria de imprensa da seleção brasileira de permitir que esse assunto fosse perguntado ao Tite na entrevista coletiva né porque aí coloca o técnico da seleção brasileira numa saia justa é obviamente o patrocinador queria é que o Tite exaltasse a campanha só que fica numa situação muito chata porque claramente era uma coisa de marketing ali uma coisa promocional uma coisa comercial e que colocou o técnico da seleção brasileira numa saia justa e ele virou o jogo sugerindo a essa patrocinadora a Mastercard no caso que fizesse doações para todas para todos os gols feitos tanto pelo Brasil quanto pela Argentina assim a assessoria de imprensa da seleção brasileira deveria ter filtrado porque tanto os analistas ficam sem fazer perguntas né em situações de entrevista coletiva e perguntas que não tem um interesse comercial por trás e aí a patrocinadora acabou tendo espaço então acho que se a assessoria de imprensa da seleção brasileira tivesse filtrado melhor essa situação o Tite não teria sido exposto como foi e aí essa polêmica teria sido evitada na minha opinião Everaldo Marques o narrador do Hexa com a gente aqui no A Caminho da Copa o Everaldo permanece o Thiago também vamos agora atualizar as notícias do universo da Copa do Mundo Timeline da Copa Tudo o que rolou no seu feed de notícias agora na Sagres Timeline da Copa Começando a nossa timeline da Copa com aquele que deve ser o tema principal a notícia principal desta segunda-feira após ser diagnosticado com uma lesão no ombro o atacante Mohamed Salah está confirmado na Copa do Mundo a confirmação foi feita com a divulgação hoje da lista dos 23 nomes que irão defender o Egito no Mundial Contudo Salah deve ser desfalque para o jogo de estreia da seleção egípcia contra o Uruguai no dia 15 Salah está em recuperação na Espanha e deve se apresentar à seleção egípcia apenas na semana que vem Ele que se contundiu no sábado no dia 26 dia 26 na final contra o Real Madrid na final da Liga dos Campeões entre Liverpool e Real Madrid hoje dia 4 então depois de amanhã 8 dias depois de amanhã 10 dias da contusão e o Salah está confirmado na Copa o Everaldo Marques Pois é mas o Salah estaria no grupo do Egito se ele estivesse que ele estaria em contusão só para o último jogo da primeira fase eu acho que mesmo assim a comissão técnica do Egito toparia para mim a Rússia é uma seleção fraca que não vai passar de fase vai ser a segunda vez na minha opinião que um país sede não vai classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo a outra vez foi com a África do Sul em 2010 e para mim o Uruguai é a seleção mais forte desse grupo então assim pensando do ponto de vista prático para a seleção do Egito é melhor contar com o Salah contra a Rússia e contra a Arábia Saudita que são seleções menos fortes do que o Uruguai porque talvez mesmo com o Salah em campo o Egito perdesse para o Uruguai então assim se puder contar com o Salah nos jogos contra a Rússia e a Arábia Saudita é melhor porque são as seleções na minha opinião mais fracas do grupo o Uruguai é a mais forte e as outras duas a Rússia talvez seja aquela com quem o Egito vai brigar pela segunda vaga então tendo o Salah à disposição para a Rússia e a Arábia Saudita é o melhor dos cenários claro se pudesse contar com ele nos três jogos tanto melhor mas já que não é possível o cenário menos pior é esse de não contar com o Salah contra o Uruguai que talvez com o Salah em campo o Egito já perdesse para o Uruguai de qualquer forma e aí tentar ver o que o Salah consegue fazer para ajudar o Egito nos últimos dois jogos que é quando o Egito na minha opinião vai definir a sua chance de classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo Abraçando a Odete Odete Aparecida está com a gente também aqui na nossa live do Facebook muito obrigado a você que nos assiste também através das nossas redes sociais e eu já recebi pergunta o seguinte por que vocês falam tanto do Salah qual que é o contexto do Salah porque vocês estão falando de um jogador de uma seleção do Egito ô Thiago Rabelo você esteve em Liverpool o que o Salah representa não só para a comunidade egípcia mas principalmente para a torcida do Liverpool acho que nem pela torcida também só né Rafael é também a questão religiosa os muçulmanos aqui na Inglaterra são alvos de muito preconceito e o Salah tem ajudado muito a quebrar esse preconceito aqui então a gente até trouxe no Caminho da Copa uma música da torcida do Liverpool que no êxtase total de futebol que aí vira aquela loucura toda aí tem uma música que é se ele faz um se ele é bom pra você ele é bom pra mim Salah 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 eu vou me tornar muçulmano também então sim mostra como os ingleses a torcida do Liverpool tem uma devoção enorme a esse jogador que fez uma temporada incrível conseguiu diminuir essa barreira do preconceito com o islamismo aqui na Inglaterra então é por isso que o pessoal gosta muito dele então tente ter total atenção para muitos é o jogador que fez a melhor temporada no futebol europeu e por isso que a gente fica na expectativa de ver ou não Mohamed Salah no Mundial outra lista que deu o que falar nesta segunda-feira dos convocados dos jogadores que estão definidos para a Copa foi a da Alemanha o técnico Joachim Luff divulgou o nome dos 23 convocados que estarão na Copa do Mundo da Rússia para defender a atual seleção alemã que é a atual campeã do mundo e deixou fora Sané atacante do Manchester City além da ausência de Sané que perdeu a vaga para Brant do Bayern Leverkusen a lista de Luff confirma o goleiro Manuel Neuer entre os convocados Neuer estava sem atuar desde setembro por conta de uma cirurgia no pé e voltou aos gramados no sábado na derrota da Alemanha para a Áustria por 2 a 1 E aí Everaldo Marques eu quero saber de você sobre a ausência desse jogador que sem dúvidas é um dos grandes nomes está em evidência no futebol europeu que é o Sané lá do Manchester City e ele está fora da convocação da Alemanha O objetivo do Joaquim Luff é que com a seleção da Alemanha o Sané não teve grandes atuações mas eu teria levado para mim foi um erro do Joaquim Luff não levar o Sané 9 gols 12 assistências foi eleito o melhor jogador jovem da Premier League nessa última temporada o City gastou perto de 45 milhões de euros para contratá-lo vive um momento especial foi um dos jogadores mais importantes do Manchester City nessa campanha super vitoriosa de um título conquistado de uma maneira tão dominante no futebol inglês eu li coisas nas redes sociais que o pessoal está brincando já que o City levou o Tyson o Joaquim Luff para dar uma equilibrada ele deixou o Sané de fora para dar uma ajudada na seleção brasileira brincadeiras à parte acho que a Alemanha errou eu teria levado o Sané para a Copa do Mundo acho que a Alemanha perde bastante com a ausência dele Diego Rabelo você está aí na Inglaterra e o que é que a imprensa inglesa a imprensa britânica repercutiu sobre a não convocação de Sané para a Copa é muitos aqui se questionam o Lou porque o Sané fez boa temporada pelo City e na ideia na visão de muitos inglesos ele merecia também uma vaga entre os 23 porque é 23 não é aquela coisa ser titular aí é preferência ou não são 23 convocados então o Sané merecia uma vaga na seleção alemã para a gente já fechar a nossa timeline da Copa aqui com a repercussão com o Everaldo Marques e também com o Thiago Rabelo tem jogador que atua no futebol brasileiro que vai estar na Copa do Mundo após o Uruguai confirmar a Arrascaeta e Martins Silva no Mundial a Colômbia terá Borja atacante do Palmeiras entre os 23 convocados que estarão na Rússia por outro lado o meia coijar do Flamengo ficou fora da lista de José Peckerman Borja na Copa Everaldo eu tenho amigos palmeirenses que chamam o Borja de limitadinho mas ele é o meio limitadinho diz meu amigo palmeirense entendeu tem uma engrenada com o Palmeiras fez gols e tal tá no grupo não sei se vai se titular na seleção da Colômbia mostrou alguns predicados na equipe do Palmeiras não é também aquela coisa que você diga minha nossa que baita atacante é o Borja mas tá no grupo e vai ser opção aí pra seleção da Colômbia que tem um grupo acessível na minha opinião na primeira fase vamos ver o que o Borja consegue aprontar em campos russos acho que por aquilo que ele fez no Palmeiras ele mereceu a convocação um abraço pra você Everaldo tudo de bom valeu Rafa um abraço pra você pro Thiago Rabeiro pra Natália Freitas pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo a Rádio Sagres 730 aí nas nossas redes sociais um forte abraço e até a próxima Everaldo Marques o narrador do Hexa com a gente aqui no A Caminho da Copa pela Rádio Sagres 730 Thiago eu já te perguntei sobre o dia da seleção brasileira e até a viagem para a Viena qual que é a agenda da seleção brasileira o Brasil que na preparação para o jogo contra a Croácia esteve treinando esteve concentrado no CT do Tottenham as coisas continuam como mudantes por aí né é continua a mesma coisa seleção totalmente isolada lá no CT do Tottenham amanhã se reapresenta ao meu dia treina na tarde e aí atividade na quarta atividade na quinta na sexta faz o último trabalho mas na sexta esse trabalho é fechado para a imprensa e depois do treinamento a equipe embarca para Viena na Áustria onde vai enfrentar a seleção austríaca no domingo no sábado tem aquele habitual reconhecimento de gramado e no domingo a partida que claro tem a transmissão da Sagres setecentos e trinta a caminho da copa aqui com a rádio Sagres setecentos e trinta Natália Freitas me chamava aqui a atenção para mais um detalhe da nossa timeline Sinat o técnico Juan Carlos Osório também definiu os vinte e três jogadores que irão defender o México na Copa do Mundo o destaque vai para Rafa Marques zagueiro de trinta e nove anos que irá para o seu quinto mundial o mexicano irá igualar a marca de seu compatriota Antônio Carbarral do alemão Lothar Mataus e também do italiano Gianluigi Buffon como jogadores que mais disputaram o torneio o Rafa Marques também ele é o segundo jogador mais velho que vai disputar a Copa do Mundo da Rússia com trinta e nove anos e três meses o mais velho é o Essam El Radara do Egito que vai disputar a Copa Rafa com quarenta e cinco anos e quatro meses o Rafa Marques é aquele que já jogou no Barcelona exatamente aquele que tinha um cabelão depois ele cortou ele vive uma polêmica que ele foi denunciado por tráfico de drogas nos Estados Unidos ele até no amistoso que o México disputou nos Estados Unidos não participou porque ele está proibido de entrar nos Estados Unidos ele não usa o patrocínio da seleção mexicana porque é um patrocínio americano ele está proibido mas ele está na Copa do Mundo aí pelo México Natália Freitas trazendo também detalhes sobre o universo da Copa do Mundo vamos agora com aquele quadro que é tradicional quadro diário aqui do A Caminho da Copa onde nós buscamos resgatar as sensações que a Copa do Mundo causa nas pessoas Meu Momento Copa Aqui é o Júnior e jogador da seleção brasileira da Copa de 82 e 86 o meu momento Copa pra mim que ficou marcado foi exatamente na Copa de 82 com o único gol que eu fiz nessas competições que foi contra a Argentina com o passo do Zico no jogo que a gente ganhou de 3 a 1 Qual a lembrança que vem quando você lembra esse gol? A lembrança é a melhor possível principalmente que estávamos jogando contra o nosso arquirrival que era o atual campeão campeão do mundo e a gente conseguiu eliminar o nosso arquirrival e eu fazendo um gol ainda mais me deu uma satisfação muito grande principalmente porque esse objetivo maior é um dos jogadores de meio campo e os atacantes Quando a Argentina ainda é melhor, né? É, sem dúvida acho que a satisfação foi dobrada em função disso Júnior lateral que foi destaque da seleção brasileira conforme ele mesmo destacou aí jogou no Flamengo é o Júnior Capacete Júnior que é comentarista da Rede Globo de televisão ele atualmente tem 63 anos de idade vai estar na Copa do Mundo integrando a equipe da Rede Globo de televisão e equipe de comentaristas da Rede Globo Ô Tiago traga a sua última informação seu último destaque aí direto de Londres estamos a caminho da Copa Então, a seleção brasileira se representa só amanhã hoje é dia de folga folga só pra jogador né, Rafael? Para jornalista para repórter nada de folga dia pesado dia de cobertura dia de procurar pautas e aí seguimos a caminho da Copa com a seleção brasileira aqui em Londres pela Rádio Sagres 730 Que qualidade de som valeu demais com o nosso Tiago Rabelo e agora há pouco nós conversávamos conversávamos aqui né, Natália? É ele interagindo com o Everaldo com tudo passando aqui por Goiânia e o Everaldo em São Paulo é a tecnologia e somos privilegiados de a Sagres 730 nos oferecer esta condição estamos a caminho da Copa este programa e todos os outros você pode acompanhar através do podcast que fica disponível que fica acessível no sagresonline.com.br Natália, finaliza a nossa enquete do dia por favor O quanto a seleção brasileira é dependente de Neymar a enquete que esteve disponível no nosso Twitter arroba sagres730 terminou com muito vencendo com 67% em segundo pouco com apenas 28% Rafa Valeu Natália Freitas abraçando o Oscar Rodrigues Araújo ele mora em Seattle nos Estados Unidos ex-jogador do Atlético pra você torcedor do Dragão é o Oscar ex-camisa 10 da equipe Rubro Negra está com a gente está nos assistindo também tudo de bom valeu muito obrigado pela sua audiência aí direto dos Estados Unidos além de interagir com a gente através do nosso perfil nas redes sociais no Facebook você também encontra nos encontra no Twitter no Instagram aliás falei em Instagram lá você pode encontrar interagir com o perfil da Goianosca temos também o nosso canal no YouTube com as webséries Vai Que É Copa e Tô Na Copa enfim muito conteúdo não só de rádio em áudio mas também em vídeo pra você estamos a 10 dias da Copa do Mundo Rússia 2018 e você sabe a Sagres 730 está a caminho da Copa muito obrigado a você pela sua atenção pela sua companhia fiquem todos com Deus tchau Rádio Sagres a caminho da Copa o programa a caminho da Copa